O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço O amor comeu meus cartões de visita O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas O amor comeu metros e metros de gravatas O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite Meu inverno e meu verão, comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte Quando eu comecei a trazer uma poesia dele, que é dos três mal amados As palavras de Joaquim para o espetáculo Era interessante que o pessoal vinha cantando aquelas músicas e emendavam recitando João Cabral E muitas delas pensavam ou que a poesia era minha ou que era de uma pessoa E isso para mim era muito interessante porque saía daquela coisa do João Cabral difícil Do João Cabral inacessível, sabe? Do João Cabral que não se pega ou então que tem que ser iniciado em leitura Para ter acesso à grandiosidade da poesia de João Cabral Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma era muito engraçada